Fala galera, aqui é o Shine Original e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E o react de hoje é de um canal inédito, né? Um tempo atrás várias pessoas me pediram pra trazer reacts desse canal aqui e eu falei que eu ia fazer, mas eu acabei deixando pra lá, priorizando outras coisas e o tempo foi passando e não deu. Enfim, é isso que hoje eu pensei em trazer algo de Jojo, né? Por um acaso o YouTube me lembrou que esse canal existe e eu pensei que tal iniciar aqui essa jornada e começar a fazer os reacts do canal do Gap? E aqui estou eu para começar de vez isso aqui e ver o meu conteúdo dele, né? Porque diversos canais de Jojo que eu trouxe aqui pro canal infelizmente acabaram diminuindo a quantidade de postagem, né? E eu meio que fiquei sem conteúdo pra fazer reacts de Jojo, né? E você sabe muito bem que eu gosto pra caralho de Jojo e sempre quer trazer de vez em quando um videozinho sobre a obra por aqui, né? Mas como eu falei, fiquei sem opções. Então é muito bom ter um canalzinho pra trazer conteúdo de Jojo, né? Espero que esse vídeo seja do caralho justamente por isso pra poder ter conteúdo novo de Jojo aqui e a gente poder conversar mais sobre a obra que eu tanto amo, né? Enfim, bora trocar essa ideia sobre Jojo antes de iniciarmos o react aqui, aqui é o recado sempre se inscreve aí no canal, deixa um like pra ajudar comente aí, tanto que vocês acharam do vídeo em si quanto também do meu react serve, portanto, o feedback de vocês, obviamente então não se esquece de deixar um comentário aí mas pessoal, bora então tratar sobre ele, né? Enrico Pucci personagem maravilhoso, um puta vilão foda com presença, com carisma e diferente do que eu imaginei no começo, né? meu maior receio é que ele fosse ser resumido apenas no servo do Dio, apenas mas não, ele é muito mais do que isso e disparado ele consegue ficar de pé de igualdade com o próprio eu gosto bastante do Pucci e pra mim é nos pontos altos da parte 6, inclusive, né? eu terminei recentemente a parte 6 acho que foi no final do ano passado então espere conteúdos de Jojo relacionados a parte 6 logo, logo aqui também, beleza? é isso então pessoal sem mais delongas bora pro react bora lá então Pucci o vilão que quase venceu do gap vou deixar o like, né? e vamos lá eu acho que isso é um dos principais elementos que ele é tão legal, né? porque o Araki, ele teve coragem de fazer com o final da parte 6 o que poucos mangakas teriam de fazer pegar e fazer o final do jeito que foi é de um primor e de uma genialidade que poucos têm poucos têm essa audácia de fazer como foi e cara, gosto muito do final da parte 6 todos os acontecimentos ali por mais que eu ache que de todos os vilões de Jojo o Pucci é aquele que mais tem a ajuda do roteiro, né? embaixo do braço pra poder o plano dele ir funcionando de maneira geral como é Jojo eu não ligo pra essa porra mas enfim bora ver o que o Gap vai tratar só ver o Pucci e trocar essa ideia, né? 3, 2, 1 go! depois de fazer o vídeo do Kira me pediram me pediram e me pediram de novo e hoje chegou o dia olha, eu já falei algumas vezes é, cara acontece, né? acho que quando você tem um canal de Jojo você vai ser inevitavelmente você fala sobre um vilão específico você vai ter que falar sobre todos então tem o que fazer inclusive se esse vídeo for bem e vocês quiserem muito eu posso trazer os outros vídeos de vilões que ele fizer aqui no canal dele, beleza? internet que eu tenho um top 3 de vilões de Jojo e esse top 3 consiste no Kira, Pucci e no Valentine e se você me perguntar em... beleza, né? eu não conheço o Valentine ainda a única coisa do Valentine que eu conheço foi de Eyes of Heaven que eu joguei o jogo e eu vi a participação dele por lá eu nunca li o mangá da parte 7 só vi o primeiro capítulo e no primeiro capítulo ele não aparece eu não tenho muito o que falar sobre o personagem mas de maneira geral ele parece ser legal agora descontrando a parte 7 e a parte 8 que eu ainda não vi o meu top 3 seria Jill, Pucci e Kira gosto muito dos 3 personagens o Jill é o meu vilão favorito de Jojo e eu coloco sim o Pucci em segundo porque eu gostei pra caralho dele por mais que eu ame o Kira também eu acho que os acontecimentos da parte 4 foi um pouco o inverso dessa coragem que o Araki teve na parte 6 eu acho que ele se segurou demais então muito do Kira meio que acaba se perdendo nessas voltas que o poder dele acaba lhe dando de voltar no tempo e tal e meio que impede certos desfeitos de acontecerem o Araki é um cara que é conhecido muito por matar seus personagens e a parte 4 meio que não tem isso sendo sincero é muito pouco pra ameaça que o Kira significava então isso dá uma enfraquecida pra mim mas enfim vamos continuar aqui qual posição cada um deles fica nesse top 3 eu não vou conseguir te responder com precisão porque em um dia eu acho o Kira o vilão mais genial de Júlio faz sentido aí no próximo dia eu acho que é o Pucci eu sou muito assim com muita coisa também mas em Júlio é mais suave pra mim eu consigo botar ali um top com o Júlio Pucci e Kira tranquilamente não vale pro Valentine eu fico alternando sobre qual é o melhor vilão porque eu não consigo decidir e sim eu sei pra muita gente é uma heresia o Júlio não tá nesse top 3 eu gosto dele ele é um personagem bicônico sem dúvida sem dúvida ele é o vilão mais icônico da porra toda não tem o que falar isso daí é incontestável se você não gosta do Júlio e é fã de Júlio você tá sacanagem puta que pariu toma vergonha na cara e revê a obra eu entendo você ter preferências a outros personagens ele mesmo tá falando dos 3 que ele acha melhor mas o personagem do Júlio é Júlio eu sou o Júlio bizarro de ventre esse seria Júlio Brand não tem o que fazer mas como o personagem e a forma que a narrativa trabalha com eles eu acho esses 3 muito melhores que o Júlio tranquilo o Júlio é uma história bem feita até os vilões que não estão nesse top 3 são bons em questão de narrativa eu acho que o Kuti é tão bom quanto o Kira se não melhor até o que deixa de eu acho melhor a gente finge que esse nem existe vilão muito bom antes e depois dele narrativamente falando aliás se você ainda não viu eu fiz um vídeo falando sobre esse rapaz problemático terminando aqui vai lá dar uma olhada continuando eu perguntei lá no twitter o que as pessoas acham do Kuti e porque ele é um vilão bom e a maior parte dos comentários falam de uma coisa em comum determinação eu disse a maior parte de todas as características desse personagem papo reto tá essa é a que mais se destaca nos olhos das pessoas determinação essa que eu ouso dizer que é tão grande quanto a dos protagonistas eu acho que é até maior inclusive não à toa ele parece muito mais um deltarologista do que um antagonista ele parece muito mais um personagem que tem o protagonismo da parte 6 do que a própria Júlio em muitos momentos da história o que é muito foda por sinal não é apenas você tem o ponto de vista do Kuti os elementos narrativos da história meio que mostra dois pontos que vão avançando na história inseparado e isso é do caralho principalmente quando ele sai da prisão depois que ele sai da prisão a obra muda o escopo todo aí você tem muito dos passados revelados muito do objetivo do Kuti sendo finalmente mostrado e a direção que tá tomando e eu acho do caralho como ele consegue realmente tranquilamente passar como protagonista da parte se ele quisesse e isso é foda demais um Warack é um gênio ele vai chegar mais longe do que qualquer outro vilão de Júlio já chegou sim, sim, sim incrível então é pra mim a determinação dele é muito maior que qualquer protagonista de Júlio tranquilamente ó o famoso aí ó vamos dar um comentário aqui foda-se pra caralho desculpa que tá pausando toda hora pra falar acho que algumas pessoas não gostam disso mas eu não tenho como agradar todo mundo né eu sempre recebo críticas quando eu não pauso e fico falando por cima e também recebo críticas quando eu pauso demais e falo pra cacete acontece desculpa por isso não tem o que fazer não dá pra grata todo mundo então vamos tentar manter o meu lado dos dois lados né mas enfim tenho que pausar aqui porque eu quero falar um pouco sobre os poderes do Putsch gosto bastante do Whitesnake eu acho bem legal o design dos CDs tá ligado muito legal mesmo essa ideia por mais que com o tempo meio que parece um tanto forçado né não tinha como uma hora que prever que a mídia ia morrer com o tempo acontece mas eu acho legal o design dessa porra eu acho legal o estilo do poder tá ligado e a maneira como ele se apresenta e funciona narrativamente então beleza aí tem o Simun quando ele evolui lá com a fusão com o bebê verde e ele é tipo ele é legal tá ligado visualmente ele passa muito mais ameaça do que a porra do Whitesnake e o poder dele é chitado pra caralho e eu confesso que eu preferia que ficasse por ali que não existisse o Made in Heaven né por mais que eu seja do caralho o conceito muito doido tá ligado beleza eu acho ele feio eu acho ele feio eu acho que o poder dele por mais que visualmente seja incrível narrativamente falando também seja no fim dependeu muito de uma coisa do roteiro pra vencer porque por mais que ele seja rápido não tem como vencer o tempo parado né então cara é um pouco frustrante esse momento específico né porque o grande desfecho da parada se deu por causa da reutilização das facas do Dio que novamente tirou as facas do cu pra acertar a Jolin o que fez o Jotaro parar o tempo e perder tempo com essa porra e não pôde matar o Put então tudo se resumiu a essa porra o que fez parecer que o Stand no fim não era realmente ganho de coisa né ele realmente não conseguiria vencer o Star Platinum normalmente se não tivesse algo pra chamar a atenção dele ali então na minha cabeça o Semun por controlar a gravidade me parece uma ameaça muito pior de se lidar com o tempo parado ele poderia realmente não acertar o Jotaro mas eu acho que ele aí criaria um tipo de risco de uma área muito maior pra se lidar do que o tempo parado do Jotaro porque a área do Semun parece ser maior que a área do tempo parado na minha cabeça no final a luta seria decidida justamente nesse tempo nesse intervalo de distância que os personagens teriam pra poder matar um ou outro então isso poderia criar uma sensação de perigo muito mais crível de desfecho mas como o Made in Heaven era a pôr do plano e os caralhos de resetar o universo beleza não entendo mas cara preferia mais o Semun o primeiro traço desse personagem que faz ele ser um vilão tão bom é ele ser equilibrado ele é determinado bastante pra você entender que ele é capaz de fazer qualquer coisa pra atingir os objetivos mas ele não é mal o bastante pra você criar uma imagem unicamente negativa dele ele não é um personagem unidimensional né é um personagem fantástico que tem muitas camadas nos atos moralmente errados sim sim isso tomado é uma história trágica que te faz desenvolver uma certa simpatia entender porque ele faz o que ele faz e é por isso que eu falo que ele é um culpa da tal vez da parte um certo nível ele é parecido com Kira aparentemente uma pessoa comum que só tá ali cuidando da própria vida e fazendo seu trabalho mas que na real ele é muito mais do que parece na verdade eu diria que Waraki pegou o melhor dos dois mundos do Kira e do Diávolo pra fazer o put ele tem um jeito calmo metódico e pensado do Kira e a eficiência e obsessão em cumprir o objetivo do Diávolo é a primeira vez que a gente vê o arquétipo de uma figura religiosa que teoricamente pelo que se espera deveria representar a bondade o altruísmo justo mas em contrapartida do que se espera acaba praticando o completo oposto do que deveria hoje em dia já é um arquétipo bem manjado e clichê mas ainda funciona bem quando é bem feito funciona também por um motivo específico porque por mais horríveis e abomináveis que sejam as atitudes desse personagem essas atitudes são tomadas em nome da fé e ele continua se vendo como alguém moralmente superior e bondoso não importa o quão cruel ou quão violento ele tem que ser ele tá fazendo isso por um bem maior então os fins justificam os meios eu sei que o que eu tô falando aqui é um show de clichê que você já viu em diversas outras obras e às vezes até nem em obras fictícias no mundo real mesmo a gente vê gente assim o tempo inteiro todo mundo já conhecia alguém aquele tipo de pessoa que traça uma reta e segue ela não tem nada que você fale que faz ela mudar de ideia mesmo que ela esteja tomando atitudes reprováveis ela acha que tá fazendo a coisa certa normalmente isso envolve política ou religião e acredito se tornar o máximo pra não falar de política aqui e começar uma guerra ainda bem que o Araki fez o Pucci ser um padre e não um político eu fico aliviado pensando que eu não vou precisar falar de nenhum personagem que é envolvido em política ô buf*** sua hora vai chegar amigão sua hora vai chegar senta lá vai bom como eu tava falando eu tava falando do que mesmo? não dá pra separar as coisas desculpa o Zimmer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem aí é foda do Pucci lembrei bom vamos continuar essas questões que eu citei somam bastante pro Pucci como personagem porque eu não sei se você já percebeu mas o Pucci é o primeiro vilão que não age de forma completamente egoísta ele de fato acredita que ele tá fazendo um bem justamente ele pensa que ele vai ajudar as pessoas no final e olha que eu não curto tanto esse plano eu acho ele muito foda-se pra te serem sincero porque eu realmente pensei no conceito de Salsa de outro né era o fim me pareceu só uma ideia meio inacabada por mais que não fuja da proposta de ser bizarro nesse caso faz sentido até então a gente já tinha visto o que um vampiro que quer dominar o mundo um ser de uma raça antiga que também quer dominar o mundo aí quem que voltou o David Boa e japonês que tem fetiche em ficar lambendo mão de mulher o chefe da máfia italiana que de vez em quando pira e se veste de twink todos esses caras tem objetivos que vão beneficiar uma pessoa só eles mesmos e é isso que torna o Pucci um vilão tão interessante e diferente dos outros eu disse mais cedo que ele parece com o Kira no sentido de que os dois representam um mal que pode existir no mundo real enquanto o Kira é o mal que tá escondido na sociedade o Pucci é o mal que nem sequer se vê como mal e a gente vê os dois a gente diz o tempo inteiro no mundo real mas pra entender o porquê o Pucci é assim a gente tem que olhar o passado dele nascido em 1972 Pucci veio ao mundo junto com seu irmão gêmeo apesar de ser uma criança saudável o Pucci nasceu com o pé esquerdo deformado e sendo franco quem gostou essa porra porém o irmão gêmeo dele foi sequestrado por uma mãe que tinha perdido o filho no mesmo dia é foda quando se passam o Pucci cresce com uma família rica italiana eventualmente os pais dele tem mais uma filha ele passa a se envolver mais com a igreja tudo parecia perfeito ele estava em formação pra se tornar um padre aí ele conheceu o Dio ele é abordado por um homem estranho homem que faz um discurso sobre a gravidade é famoso primeira impressão que vai mudar a vida do Pucci pra sempre é interessante um homem gostoso entre o Pucci e Dio porque a situação inteira é moldada pela percepção do Pucci inclusive não só essa como todas as cenas entre esses dois a gente acompanha pela percepção do Pucci ou você vai dizer que o Dio que a gente vê nessas cenas parece ser o mesmo ser maligno que apareceu nas partes anteriores eu vou me aprofundar um pouco mais na relação desses dois mais pra frente no vídeo algum tempo depois a mesma mulher que tinha sequestrado o irmão dele anos atrás entra no confessionário e confessa tudo o que aconteceu essa situação é tão muito pequena né cara que tipo pelo que a gente vê do Eder ele não foi criado de uma forma ruim a mãe é do tipo dele de fato parece ter sido uma boa mãe boa o bastante pra se sentir mal pelo que aconteceu e confessar e por conveniência do destino o Eder começa a namorar conveniência e por acaso também a irmã dele é impressionante o Araki ter colocado algo do tipo na história e não ter ficado uma merda eu tenho a impressão que eu já vi essa história em alguma novela como o Put não pode falar abertamente sobre o que foi dito no confessionário ele tem a brilhante ideia de contratar uns caras pra intimidar o Eder e se afastar da irmã dele como é de se esperar isso não deu certo porque ele acabou contratando um racista de merda e decidiu matar o Eder e atacar a irmã dele é por isso que quando você vai contratar alguém pra cometer um crime pra você você tem que checar o histórico da pessoa se deparando com o namorado aparentemente morto ela resolve se matar logo depois dessa desgraça toda acontecer o Put chega no local encontrando o corpo da sua irmã e é impossível não pensar que essa tragédia toda podia ter sido evitada realmente poderia né se tivesse falado diretamente com ela só que existe um dilema aí o Put dedicou sua vida à religião e seria um caminho sem volta a quebrar o sigilo da confissão de uma pessoa imagina você ficar entre escolher a sua família e a sua fé ainda mais quando uma coisa entra em conflito com a outra eu acho essa situação toda ótima pra demonstrar a complexidade do Put muita gente considera que ele é egoísta por não abrir mão da religião e simplesmente falar a verdade mas se ele de fato fosse egoísta por que ele simplesmente não ignorou o que estava acontecendo e continua agindo como se não tivesse nada de errado a grande realidade é que o Put agiu da mesma forma que muita gente diria tudo bem que nem todo mundo então né matar um cara pra separar um casal à força ou matar uma pessoa nem todo mundo só que eu tenho certeza que a maior parte das pessoas tentaria procurar uma forma de resolver essa situação sem se queimar junto com ela quantas vezes a gente já não viu ou até mesmo passou pela situação de tentar resolver um problema sem lidar com ele frente a frente e acabou fazendo besteira e por consequência desses erros se sentiu ocupado sozinho inútil vazio mas e se nesse momento sombrio nesse momento que você está no ponto mais baixo da sua vida lá vem ele né alguém que te desse uma figura divina eu sei que eu estou fazendo muitos paralelos com a vida real nesse vídeo mas é difícil não perceber a semelhança com pessoas que passam por problemas difíceis e procuram religião pra superar isso e nesse caso fica ainda mais explícito quando ele procura um cara que chama Deus em italiano desse momento em diante o Pucci passa a dedicar sua vida à causa do Dio a gente percebe que o Pucci de fato acredita nas ideias dele eu já vi gente falando como se o Pucci fosse só mais um capanga do Dio mas ele é completamente diferente dos outros sim como eu falei no começo ele é totalmente diferente né todos ali são meio que seduzidos apenas por duas coisas do Dio obviamente seu jeito sexo natural que o cara tem e a presença que ele passa e a imponência mas também pelo poder né muitos dos personagens do Jojo ali que estão atrelados ao Dio que são seus capangas seus minions famosos são assim são muito ligados a isso né seguem o Dio seja por isso seja também porque são controlados alguns também especificamente mas acontece agora o Pucci ele não seguiu o Dio por isso talvez um pouco pela parte sexo do personagem agora mais especificamente foi justamente pelo que ele está falando né esse ideal que foi seduzir o Pucci para poder seguir o Dio não foi o poder ele não tem uma relação de submissão igual o Vanilla Ice ou de medo igual o Whole Horse isso é tão verdade que o próprio Dio respeita ele e trata ele como um amigo e se você acha que é fácil conquistar o respeito desse cara lembre-se a última pessoa que ele respeitou foi o Jonathan Justar há uns 100 anos atrás só que tudo isso que eu falei não faz a tragédia que virou a vida do Pucci menos pior pensa comigo o Pucci nunca viu o Dio pela perspectiva que nós vimos ele nunca compreendeu a verdadeira intenção do Dio por detrás do plano para alcançar o céu eu garanto que nunca foi para ajudar a humanidade o único objetivo dele com isso é exercer controle sobre o destino e de fato se tornar um deus do próximo universo eu não vou explicar com detalhes aqui sobre esse plano porque eventualmente caso eu faça um vídeo só do Dio eu pretendo falar sobre isso com mais profundidade mas o Pucci nunca viu assim ele genuinamente acredita que o Dio seja um messias o que é bem triste se você prova a pensar e depois que o Dio traumatou ele esse sentimento fica ainda mais forte já que agora ele se vê como alguém que está no dever de terminar o que o Dio começou é um tanto irônico o fato do Dio ter criado esse plano por motivos egoístas mas fingir que é pelo bem da humanidade e eventualmente esse plano é colocado em prática por uma pessoa que de fato está fazendo porque acredita pelo bem da humanidade e não por motivos egoístas na percepção do Pucci ele é o herói da história e como é poético o principal discípulo do Dio ser o inimigo da filha do homem que matou o mestre dele e tudo isso o Araki é um gênio do caralho não tem o que fazer gerações e ainda encerra a história do primeiro universo Stone Ocean é uma parte que sofre bastante hate principalmente por causa do início são tudo gente doida né mas você tem que ser doido para falar que o final é ruim e que o Pucci não é um vilão absurdamente bom foi uma ótima sacada do Araki dar atenção para o Pucci mostrar ele cumprindo os objetivos dele da mesma forma que os protagonistas até chegar ao ponto dele obter o Made in Heaven e matar o grupo todo da parte 6 incluindo o protagonista mais forte da franquia e a própria protagonista dessa parte nesse ponto ele chegou mais longe do que qualquer outro vilão de Jojo incluindo o Dio a única coisa que conseguiu derrotar o Jostar foi o pior tipo de mal o mal que não sabe que é mal foda esse bagulho é doido pra caralho bicho mas isso aqui ainda é a história do Jostar então não dá para terminar com eles perdendo obviamente veja bem Pucci chegou muito longe pra caralho que qualquer outro vilão por um momento ele até apagou os caras da existência mas ele comete o mesmo erro que assombra todo vilão de Jojo que é ficar arrogante no final e não perceber que só acaba quando termina tudo bem que no caso dele é até justificado porra o cara chegou até onde nenhum outro chegou depois de tudo que aconteceu eu no lugar dele também ia subestimar o Emporio para alguém que chegou tão longe o que é um pirralho pirralho que ele matou a mãe e ignorou a existência do moleque depois disso pirralho que pegou o disco contendo o stand do irmão que ele matou mas que o Pucci tenha sido o vilão mais esperto de Jojo a percepção de ser o herói da história fez ele cometer erros erros que ele ignorou porque na cabeça dele alguém que chegou tão longe não poderia perder por causa de um pequeno detalhe do passado e esse pequeno detalhe é o que derrota ele no final exatamente e é satisfatório demais inclusive maravilhoso bom tá aí mais um vídeo de um vilão que me pediram para fazer muito bom eu estou muito feliz de ver a interação de vocês bem da hora ficou o vídeo gostei bastante é bom bom que dá conteúdo para poder falar bastante sobre o personagem o que vai demorar um pouquinho porque faz tempo que eu li Shilbao Run o que também vale para os personagens da parte 8 porque todo santo vídeo tem alguém me pedindo para fazer o que me deixa bastante feliz é legal ver gente que dá atenção para essa parte já que é uma parte tão deixada de lado pelos fãs eu vou falar para vocês essa última semana foi complicada eu estava com um bloqueio criativo bem sei como é estava difícil concentrar e escrever um roteiro quando eu escrevo o roteiro meu processo é basicamente colocar uma música no celular e sair andando pela casa escutando e escrevendo geralmente é a música do personagem que eu estou falando então uma dica para você caso você também passe por esses momentos de crise de bloqueio criativo ouça música botar rap de anime bom enfim obrigado por assistir até aqui até o próximo vídeo e é isso pessoal muito bom vídeo gostei bastante como eu falei é bom ter canais novos assim para trazer ainda posso falar sobre Júlio o que é incrível porque eu gosto demais da porra da obra como Júlio Faxou então é maravilhoso ter aqui um canal que eu posso trazer conteúdo e falar bastante sobre em cima que essa é a função do canal de react poder contribuir com alguma coisa não dá para fazer um react sem ficar olhando e falando quase nada mas enfim espero que vocês tenham gostado dos meus comentários de o que vocês acham sobre o vídeo obviamente e também a parte 6 do próprio Putin importante bora trocar essa ideia aí e não se esqueça também de passar mais tarde na roxinha porque hoje tem live beleza pessoal então é isso deixa um like se inscreve aí no canal muito obrigado pelo apoio que chegar até aqui eu vou indo nessa até a próxima falou tchau